Uma palinha do meu primeiro sucesso, Beijinho Doce, pra vocês matarem as saudades enquanto o meu novo disco não fica pronto. Beijinho Doce! Que beijinho doce que ele tem Depois que beijei ele nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim Coração quem manda Oi! Você é modelo, né? Eu já vi algum ensaio seu? Espero que você tenha gostado Eu gostei, eu adorei Por que você tá aqui sozinha no teu canto, quietinha? Eu tô ótima, eu tô admirando essa festa Bom, você que pro noivo não me parece tão feliz Ah, eu tô, tô super feliz Só que a gente sempre pode ficar um pouco mais feliz, não? Bom, se você não tá Gente, que isso? Que timidez é essa? Pode aplaudir Pode aplaudir Mais aplausos Mais, mais aplausos Eu mandei vocês aplaudirem Combada de mercenários Tão pensando o quê? Quer só comer e beber de graça? Pra faturar esse cachê Vocês vão ter que me acaldir Vamos lá, jantália Eu paguei Eu quero ouvir Obrigado 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 Obrigado